Bom dia, irmãos. Bem-vindo à EBD Online da 4ª Igreja Batista do Rio de Janeiro. Hoje é dia 7 de julho de 2024. Hoje estudaremos a lição de número 6 da revista Compromisso. O título da lição é Graça e Cura. Oremos. Senhor nosso Deus, obrigada por sua graça, obrigada pela tua misericórdia. Seja, Senhor Deus, com esse dia de estudo e de bênçãos que o Senhor certamente estará distribuindo para os teus servos. Obrigada por tudo, Senhor Deus, seja com essa lição. Nos dê compreensão sobre ela, Senhor Deus, sobre o que o Senhor quer que a gente guarde em nossos corações. É o que eu te peço agradecida, em nome e por amor de Cristo Jesus. Amém. Nossa lição está baseada nos capítulos 8 e 9 do Evangelho de João. Se você tiver a oportunidade de pegar a sua Bíblia, pode abrir com tranquilidade no capítulo 8 do Evangelho de João. Nós temos um textuário que está em João, capítulo 8, versículos 32 e 33, que nos diz o seguinte. Em seguida, nós temos a conversa de Jesus com uma mulher considerada adúltera. Também está no Evangelho de João, capítulo 8. Leremos a partir do versículo 3, que nos diz o seguinte. Então, os escribas e fariseus trouxeram-lhe uma mulher apanhada em adultério e pondo-a no meio, disseram-lhe. Mestre, esta mulher foi apanhada em flagrante adultério. Ora, Moisés nos ordena na lei que as tais sejam apedrejadas. Tu, pois, o que dizes? Isto diziam eles tentando-o para terem de que o acusar. Jesus, porém, inclinando-se, começou a escrever no chão com o dedo. Irmãos, vemos aqui a sabedoria de Jesus que não se deixa levar por intimidações. Também é uma lição para nós, para não respondermos precipitadamente. Então, o que Jesus respondeu para os acusadores da mulher? Vejamos, também no capítulo 8 de João, a partir do versículo 7, lemos o seguinte. Mas, como insistissem em perguntar-lhe, Jesus ergueu-se e disse-lhes Aquele que dentre vós, que está sem pecado, que seja o primeiro que lhe atire uma pedra. E, tornando-se a inclinar-se, escrevia na terra. Quando ouviram isto, foram saindo um a um e começaram pelos mais velhos até os últimos. Ficou só Jesus e a mulher ali em pé. Então, erguendo-se Jesus e não vendo a ninguém, senão a mulher, perguntou-lhe Mulher, onde estão os teus acusadores? Ninguém te condenou? Respondeu ela, ninguém, senhor. E disse-lhe Jesus, nem eu te condeno. Vai e não peques mais. Aqui, nós vemos que, desta forma, com a graça e sabedoria de Jesus, o julgamento foi totalmente extinto. Porque o processo não era um processo de justiça. Ali, era um processo de humilhação para aquela mulher. Porém, Jesus não encobriu o pecado da mulher. Ele agiu com amor, dando-lhe uma nova oportunidade. E, sem a humilhar, fez a seguinte exortação. Vai-te e não peques mais. E, naquele momento, Jesus era o único que não tinha pecado. E foi o único que não a condenou. Aqui, neste episódio, nós vemos várias falhas no julgamento que os judeus queriam apresentar a Jesus. Na verdade, era uma espécie de uma pegadinha. Mas Jesus, profundo e puro conhecedor da palavra, não se deixou enganar. Por exemplo, eles só apresentaram a mulher adúltera. E cadê o homem adúltero? Vejamos o que diz a lei em Levítico, capítulo 20, versículo 10. Nos diz o seguinte. O homem que adulterar com a mulher de outro, sim, aquele que adulterar com a mulher do seu próximo, certamente será morto. Tanto o adúltero como a adúltera. Outra falha. Os acusadores mencionam que, na lei de Moisés, eles dizem, as tais sejam apedrejadas. Quando, na verdade, a lei se refere ao casal e não somente à mulher. E as testemunhas? O que aconteceu com as testemunhas daquele ato? Que se diziam testemunhas, né? Então, vejamos o que diz a lei a respeito das testemunhas. Está em Deuteronômio, capítulo 17, versículos 6 e 7. Nos diz o seguinte. Pela boca de duas ou três testemunhas será morto o que houver de morrer. Pela boca de uma só testemunha não morrerá. A mão das testemunhas será a primeira contra ele para matá-lo. E depois, a mão de todo o povo. Assim, exterminarás o mal do meio de ti. Mas para onde foram as testemunhas acusadoras quando Jesus disse? Aquele que dentre vós, que está sem pecado, seja o primeiro que lhe atire uma pedra. E o que aconteceu com as testemunhas? Elas foram embora envergonhadas. Em seguida, em nossa lição, após esse episódio, após o julgamento da mulher, Jesus voltou a falar-lhes. Eu sou a luz do mundo. Quem me segue, de modo algum, andará em trevas, mas terá a luz da vida. Evangelho de João, capítulo 8, versículo 12. Essa declaração incomodou muito os judeus, como nós vemos nos versículos seguintes. Disseram-lhe, pois, os fariseus. Tu dás testemunho de ti mesmo. O teu testemunho não é verdadeiro. Respondeu-lhe Jesus. Ainda que eu dou testemunho de mim mesmo, o meu testemunho é verdadeiro, porque sei de onde vim e para onde vou. Mas vós não sabeis de onde venho, nem para onde vou. Essa expressão, Jesus, a luz do mundo, também incomodou muito os judeus. Então, quando Jesus declara acessar a luz do mundo, significa que Jesus é a única fonte de luz espiritual em um mundo cheio de escuridão espiritual. Ele é a luz que ilumina o caminho da salvação e ilumina a verdade. Ele ilumina as nossas vidas. É a afirmação de sua divindade e da vitória definitiva da luz sobre as trevas, da vida sobre a morte, da graça sobre o pecado. É a luz de Jesus que nos mostra o que devemos fazer de certo, bem como evitar o errado. Assim, para os cristãos, a nossa luz é Cristo. E em Mateus, capítulo 5, versículo 14, temos, vós sois a luz do mundo. Então, cremos em Cristo, nós temos a luz de Cristo sobre nós e a palavra de Deus ainda nos afirma que nós também, por termos essa palavra de vida, consequentemente, nós somos a luz do mundo. Glória a Deus. Outro ponto de nossa lição fala de escravo e filho. Então, existiam dois grupos naquele momento que Jesus estava falando. Os que creram e os que não creram. Em João, capítulo 8, versículos 31 e 32, nos diz o seguinte. Dizia, pois, Jesus aos judeus que nele creram. Se vós permaneceres na minha palavra, verdadeiramente sois meus discípulos. E conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Outra palavra que incomodou também muito ali os escribas e os fariseus. Essa palavra vos libertará. Eles responderam o seguinte. Somos descendentes de Abraão e nunca fomos escravos de ninguém. Como dizes tu, sereis livres. Porque, na verdade, esse vos libertará, nos libertar da morte. E é uma liberdade para a vida eterna. E, no entanto, eles estavam ali totalmente cegos, sem enxergar o verdadeiro sentido da palavra de Deus. E estavam se referindo apenas numa condição de liberdade e escravidão. Mas eles se esqueceram que eles já foram escravos, sim. Eles já foram escravos 400 anos no Egito. Depois eles foram escravos também no tempo das invasões babilônicas. Enfim, eles se esqueceram tudo disso. Mas Jesus replicou-lhes. Versículo 34, diz o seguinte. Em verdade, em verdade, vos digo que todo aquele que comete pecado é escravo do pecado. Ora, o escravo não fica para sempre na casa. O filho fica para sempre. Se, pois, o filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. E nossa lição tem uma explicação muito boa a respeito dessa expressão, escravo e filho. Porque Jesus faz diferença entre escravo e filho. Porque o escravo, ele é propriedade do patrão. E ele pode mandá-lo embora de casa em qualquer tempo. Mas o filho sempre será filho e será sempre recebido a qualquer momento. Jesus mostra que essa liberdade é porque somos filhos e não escravos. Agora, nós temos em nossa lição um episódio muito lindo, que é a cura de um cego de nascença. Vocês imaginem que um cego de nascença, muitas vezes, tem, ou às vezes, não tem nem o globo ocular, não tem as membranas oculares, não tem a retina. Então, existem vários tipos de cegueira. E aqui na Bíblia, aqui fala a respeito de um cego de nascença. Já está, agora estamos no capítulo 9 de João. Capítulo 9, de 1 a 3, vamos ler esse pedaço. Porque no capítulo anterior, no capítulo 8, João termina com Jesus saindo do templo para não ser apedrejado. Porque ali, os judeus se incomodaram de tal forma com as palavras santas de Jesus que queriam apedrejá-lo. E Jesus saiu dali naquele momento. E no capítulo 9, temos a cura de um cego de nascença. Olha só que milagre maravilhoso. E passando Jesus, viu um homem cego de nascença. Perguntaram-lhe os seus discípulos. Rabi, quem pecou? Este ou os seus pais? Para que nascesse cego? Respondeu Jesus, nem ele pecou, nem seus pais. Mas foi para que nele se manifestem as obras de Deus. Ou em outras versões, foi para que a glória de Deus se manifeste. Então, nesse encontro com o cego, Jesus cuspiu no chão, fez um barro com a saliva e aplicou nos olhos do cego. Fez aquela massinha e falou para o cego, vai e lava-te no tanque de Siloé. E o cego foi? Ele obedeceu. Ele foi ao lago de Siloé e se lavou conforme as instruções de Jesus. Isso significa obediência. E o que aconteceu é que ele voltou enxergando. Ele voltou enxergando. Então, quem se admirou dessa cura? Várias pessoas ficaram muito admiradas com essa cura do cego de nascença. Primeiro lugar, os vizinhos. João capítulo 9, versículo 8. João capítulo 9, versículo 8. É muito bom nós lermos esse texto. Que nos diz o seguinte. Seus vizinhos e os que anteriormente o tinham visto, mendigando, perguntaram. Não é este o mesmo homem que costumava ficar sentado mendigando? E era sábado, o dia que Jesus curou o cego. Conforme no capítulo 9 de João, versículo 14. Outro grupo que ficou muito assombrado com esse milagre, foi quem? Exatamente aqueles que mais duvidavam de Jesus. Os fariseus. Que está nos versículos de 15 a 17. Vou ler com vocês o versículo 15 a 17. Diz o seguinte. Então, os fariseus também lhe perguntaram como ele receber a visão. E o homem respondeu. Ele colocou uma mistura de terra e saliva em meus olhos. Eu me lavei e agora vejo. Alguns dos fariseus disseram. Esse homem não é de Deus, pois não guarda o sábado. Mas outros perguntavam. Como pode um pecador fazer tais sinais miraculosos? E houve divisão entre eles. Tornaram, pois, a perguntar ao cego. Que diz você a respeito dele? Foram os seus olhos que ele abriu. E o homem respondeu. Ou seja, o cego respondeu. Ele é um profeta. É interessante nós vermos que na medida que esse processo de cura vai se estabelecendo na vida do cego essa palavra tão salvadora não só do aspecto físico, mas também espiritual que ele esteve diante do Messias vai mudando a conduta do próprio cego. E cada vez mais ele vai se assegurando que Jesus verdadeiramente é o Messias. Não satisfeitos, o que os fariseus fizeram? resolveram chamar os pais do cego e aqui eles perguntaram para os pais do rapaz que foi cego é este o teu filho o qual vocês dizem que nasceu cego? Como ele pode ver agora? Responderam os pais sabemos que ele é nosso filho e que nasceu cego mas nós não sabemos como ele pode ver agora ou quem lhe abriu os olhos perguntem a ele idade ele tem e poderá falar de si mesmo mas os fariseus continuaram a ficar muito intrigados e eles resolveram chamar o menino agora pela segunda vez então aqui no capítulo 9 se vocês tiverem a oportunidade de abrir as suas bíblias versículo 24 é uma parte muito maravilhosa desse episódio capítulo 9 de João versículo 24 nos diz o seguinte pela segunda vez os fariseus chamaram o homem que fora cego e lhe disseram para a glória de Deus diga a verdade sabemos que esse homem é pecador ou seja o que estão falando é de Jesus dizem estão querendo dizer que Jesus é pecador ele respondeu o cego respondeu né não sei se ele é pecador ou não uma coisa eu sei eu era cego e agora vejo então lhe perguntaram o que ele fez como lhe abriu os olhos e o cego respondeu eu já lhes disse e vocês não me deram ouvidos porque querem ouvir outra vez acaso vocês também querem ser discípulos dele então ali os fariseus os insultaram e disseram discípulo dele é você nós somos é discípulos de Moisés e o homem respondeu ora isso é extraordinário vocês não sabem de onde ele vem contudo ele me abriu os olhos sabemos que Deus não ouve a pecadores mas ouve ao homem que o teme e pratica a sua vontade ninguém jamais ouviu que os olhos de um cego de nascença tivessem sido abertos se esse homem não fosse de Deus não poderia fazer alguma coisa diante disso eles responderam você nasceu cheio de pecado como tem a ousadia de nos querer nos ensinar e também expulsaram o cego é interessante que agora Jesus volta a se encontrar com o homem que foi curado a partir do capítulo do versículo 35 nós podemos acompanhar essa leitura maravilhosa Jesus ouviu que o havia expulsado e ao encontrá-lo disse você crê no filho do homem? perguntou o homem no caso o cego quem é ele senhor? para que eu creia nele Jesus disse você já o tem visto é aquele que está falando com você que coisa maravilhosa então o homem disse senhor eu creio e o adorou e Jesus aceitou essa adoração do cego disse Jesus eu vim a este mundo para julgamento a fim de que os cegos vejam e os que veem se tornem cegos alguns fariseus que estavam com ele ouviram-no dizer isso e perguntaram acaso nós também somos cegos? então disse Jesus se vocês fossem cegos não seriam culpados de pecado mas agora que dizem que podem ver a culpa de vocês permanece na verdade a pior cegueira que pode existir é a cegueira espiritual porque mesmo uma pessoa cega ela pode ser salva mesmo que ela continue com a cegueira mas aqui através desse episódio Jesus estava mostrando para aqueles homens que apesar deles enxergarem eles tinham uma profunda cegueira espiritual agora agora nós chegamos a conclusão olhando de novo para aquele episódio da mulher quando se encontrou ali com Jesus podemos concluir que se Jesus fizesse o que os escribas e fariseus estavam querendo ele cairia numa armadilha pois em vários textos da lei como se trata de adultério o apedrejamento é contra o casal e não apenas contra a mulher e nós como agiríamos se estivéssemos no meio daquele povo acusando a mulher de adultério será qual seria a nossa reação é bom pensar e como agir diante de falhas que acontecem entre irmãos Gálatas pode nos responder e pode nos orientar podemos abrir então para a conclusão dessas bênçãos maravilhosas destes textos que nos diz o seguinte Gálatas capítulo 6 de 1 a 3 irmãos se um homem chegar a ser surpreendido em algum delito vós que sois espirituais corrigir o tal com espírito de mansidão e olha por ti mesmo para que também tu não sejas tentado levai as cargas um dos outros e assim cumprireis a lei de Cristo pois se alguém pensa ser alguma coisa não sendo nada engana-se a si mesmo que o senhor possa nos fazer compreendedores de sua palavra que o senhor nos abençoe durante este domingo ouvindo a palavra em orações e protegendo as nossas vidas que o senhor nos abençoe em nome de Jesus amém